Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bio e Luz. Hoje é o dia da meditação da chama rosa, responsável pela cura através do amor e do perdão. A chama rosa é o terceiro raio da Fraternidade Branca e é a chama da terça-feira. Quem nasce nesse dia possui uma conexão muito forte com essa chama, relacionada à sua missão de vida. Mas todos podem e devem se beneficiar das propriedades que essa chama oferece. A chama rosa é a chama do amor incondicional e do perdão. Corresponde ao amor puro, divino, à cura da falta de amor próprio e de relações difíceis. Desenvolve a criatividade e a elevação da autoestima. Sente-se ou deite-se em um local confortável. Se acomode, respire e solte o ar algumas vezes. Procure se desprender dos pensamentos e preocupações. Vamos começar. Amados mestres da chama rosa, Eu hoje estou aqui para renovar todo o meu ser E humildemente me apresento de coração aberto Pedindo que me cubram com a poderosa chama rosa Neste momento, imagine uma luz muito forte, cor de rosa, descendo do céu E entrando pelo topo da sua cabeça Ela percorre o seu corpo brilhando fortemente Passando pelos seus ombros E deixando eles mais relaxados Essa luz cor de rosa preenche o seu peito e transborda em seu coração Você agora começa a se sentir aquecida E envolvida nessa luz divina Ela desce o seu tronco E chega até as suas pernas Percorrendo-as até chegar aos seus pés E agora, totalmente envolvida pela chama rosa Tão brilhante, tão forte Repita comigo Eu me cubro com a chama rosa A chama rosa que me enche do mais puro amor A chama rosa que agora me limpa de mágoas, tristezas, traumas e dores A chama rosa que agora me aquece E se torna um escudo protetor Afastando de mim todas as energias negativas Atuando agora sobre as relações difíceis Dissolvendo todos os conflitos Trazendo bons amigos E bons laços para a minha vida Grandes mestres da chama rosa De coração aberto Eu perdoo a todos que me fizeram algum mal E peço perdão A todos os que fiz sofrer Consciente ou inconscientemente Direta ou indiretamente Quanto mais essa luz brilha em mim Mais me purifico Revelando o meu verdadeiro eu Eu sou o amor E agora me perdoo Se em algum momento me senti inferior Eu me perdoo se me maltratei Eu me perdoo se me diminui Para caber em lugares que não eram bons para mim Eu agora vibro Nas virtudes da chama rosa Na caridade Na compaixão Na harmonia entre todos os seres E todas as coisas Que todos os seres Sejam felizes E sintam O amor de Deus Do Divino Criador Namastê Obrigada por fazer esta meditação comigo Se você gostou desse vídeo E quer receber mais conteúdo como esse Se inscreva aqui no canal E deixe o seu like Você também pode comentar Sobre a sua experiência E dar sugestões Nos vemos no próximo vídeo E aí E aí Amém.